Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou de cerimônia de contratação simultânea de 25 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida com entidades rurais e urbanas. Em sua fala, a presidenta ressaltou as escolhas do governo nos últimos anos, voltadas para ampliar direitos sociais e destacou o alcance do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um princípio. O uso do imposto é um uso fundamentalmente, um uso que nós devemos aos milhões de brasileiros, que ao longo dos mais de 500 anos, desde o descobrimento, não têm, não tiveram e se não tivesse o Minha Casa Minha Vida não teriam acesso à moradia. Um governo faz escolhas e nós escolhemos usar o dinheiro dos impostos para viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, com isso, todo o Brasil ganha. Não é só quem tem acesso à casa, não é só, é o Brasil inteiro que ganha. Ganha porque nós garantimos que a população tenha a segurança de construir a sua família. Aqui falaram, é moradia e cidadania. Ganha porque tem de ter esse compromisso com a cidadania. Mais de 450 jovens vão trabalhar nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016 como aprendizes. Eles são os primeiros a serem beneficiados com a nova regra da Lei de Aprendizagem, publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira. Segundo o decreto, os empregadores que não atingirem a cota mínima de contratação de aprendizes dentro das suas empresas, poderão assinar a carteira desses jovens e direcioná-los para atividades em órgãos públicos, organizações da sociedade civil e unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socio-Educativo. Transparência e participação social na palma da mão. Esse foi o objetivo de um concurso de aplicativos para celular realizado pelo governo federal. O aplicativo vencedor vai estar disponível em junho. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, mais de 5 mil municípios e mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, uma área do tamanho de 15 franças e mais de 200 bélgicas. Saber exatamente como estão indo as obras e se os cidadãos estão conseguindo acessar os serviços públicos não é tarefa simples. Existem vários órgãos e canais para que a população possa acompanhar as contas públicas e fiscalizar a corrupção. Mas, para incentivar ainda mais a participação dos cidadãos, o Ministério da Justiça realizou um concurso de aplicativos voltados para o combate à corrupção e ao mau uso do dinheiro público. Surgiu a partir de uma necessidade estabelecida numa ação da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, de ampliar a transparência e o controle social sobre a execução dos convênios. Profissionais da área de tecnologia da informação desenvolveram aplicativos para aumentar a participação social no combate à corrupção. A grande vencedora foi a equipe de Ferentonas. A gente fez uma comparação considerando outros fatores que caracterizam o município, como o IDH, a população, para levar o usuário a comparar cidades semelhantes, que têm realidades semelhantes, porque uma recebe mais convênio de uma categoria, por exemplo, uma recebe mais convênio do Ministério da Saúde e a minha não recebe. Nossa intenção é uso de tecnologia moderna, simples, que já faz parte do nosso cotidiano, como é o aplicativo para celular, linguagem fácil e um canal de comunicação direta com os órgãos de fiscalização. Nesta quinta-feira, foi a vez de Goiânia receber a tocha olímpica. O percurso foi de 20 quilômetros e contou com 97 condutores trocados a cada 200 metros. No segundo dia, em território goiano, a tocha olímpica levou milhares de pessoas para a Praça Cívica numa grande festa. O espírito olímpico, eu acho que começa a tocar todos os brasileiros e eu tive a ideia, vou correr de tocha na São Silvestre. E daí está ela agora reestilizada para as Olimpíadas, que é onde eu vou participar também, pretendo ir em alguns jogos, já comprei os ingressos. Então é a energia das Olimpíadas tomando conta de todos os brasileiros. E se receber o símbolo das Olimpíadas é importante para quem acompanha o revezamento, imagina para quem carregou a tocha pelas ruas da capital. Com a tocha olímpica eu posso passar um pouco da emoção das Olimpíadas para todo mundo aqui de Goiânia. É uma emoção sem explicação. A boca fica seca, o coração dispara, você pega aquela tocha na mão e corre com muita emoção no coração, com toda felicidade. Depois de percorrer mais de 20 quilômetros pela cidade, a tocha olímpica finalmente chegou aqui na Praça Cívica, no centro de Goiânia. A dupla sertaneja João Neto e Frederico encerrou o revezamento e acendeu a Pira Olímpica no Goiás. E para fechar com chave de ouro, teve moda de viola com os goianos Marco Biancardini e Jairo Reis. Os benefícios do Bolsa Família vão ter um aumento médio de 9%. Com o reajuste, o valor médio pago a 13 milhões e 800 mil famílias poderá alcançar 176 reais por mês. O decreto publicado nesta sexta-feira também passa a considerar família em situação de pobreza, aquela com renda igual ou inferior a 164 reais por pessoa. E família em extrema pobreza, aquela em que a renda for menor que 82 reais por pessoa. Nós ficamos por aqui. O repórter NBR volta às 6 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.